Atenção, Camila... Ai, gente, olha a imagem linda. Camila Rodrigues no meio do mato. Levanta a mãozinha, abaixa agora, abaixa. Deixa eu ver se é abaixada agora. Não, agacha, agacha. Gente, a gente tá brincando tudo, mas não tem graça nenhuma essa história. Eu até brinquei, tô brincando com a Camila, porque você não vai acreditar onde a Camila tá. Esse matagal... Camila, conta pra gente aí. Pois é, Oluares, quem passa aqui por essa região, pensa que é um matagal, mas nós estamos no Cemitério Parque, aqui no setor Urias Magalhães. E é essa impressão de quem passa por aqui. Olha pra cá e vê todo esse matagal aqui, a gente tem a sensação de que o lugar tá abandonado. Muito lixo, muito entulho e esse mato alto. Tem algumas hastes aqui, ó, dessa plantinha que passa da minha altura. Eu meço 1,64 pra vocês terem ideia. O que que tá acontecendo? Vou sair aqui, vou começar a andar aqui nessa lateral, porque essa outra parte aqui, ela já foi roçada. De dois em dois meses, a Prefeitura de Goiânia faz a limpeza dos quatro cemitérios municipais que tem aqui em Goiânia. Já foi feito no Vale da Paz, no Jardim da Saudade, e agora essa ação tá aqui no Cemitério Parque e também no Santana. O que que aconteceu nos últimos dias? Choveu bastante, isso segundo a própria Prefeitura de Goiânia, choveu bastante e o mato cresceu além do esperado. Mas assim, né, Urias, claro que a chuva não provocou essa altura desse matagal. E aí as pessoas passaram por aqui, começaram a reclamar bastante, inclusive as pessoas que têm parentes, entes queridos, né, enterrados aqui, que eles não conseguiam ter acesso aos jazigos, aos túmulos, porque ali é bem difícil de passar onde eu tava mesmo, é bem, tá bem complicado mesmo de passar. Então o que que acontece? As pessoas começaram a reclamar, pedir à Prefeitura alguma providência mesmo pra passar por aqui. Inclusive tem um, o pessoal começou a fazer essa roçagem, essa limpeza aqui agora, né. Eles estão com essa ação desde ontem aqui no cemitério, roçando tudo, limpando, tirando os entulhos. Tem alguns jazigos, ou Luares, que tá assim, ó, esse aqui por exemplo, vou chegar aqui mais perto, tem muita coisa que as pessoas jogam aqui, latas, por exemplo, ó. Isso aqui, período de chuva, é a casa ideal pro mosquito Aedes aegypti, que não transmite só a dengue, né, também a chikungunha e a azica. Então eles estão fazendo essa varredura, tem outros jazigos aqui que estão abertos, né, que foram violados, que estão cheios de materiais recicláveis, lixo mesmo, que pode acumular água. Então essa é a intenção deles, fazer justamente esse mutirão de limpeza, a gente consegue ver alguns funcionários ali trabalhando. A expectativa é de terminar tudo essa semana, deixar tudo cortadinho, limpinho. Eles também vão pintar novamente o meio fio aqui, né, pra que as pessoas possam vir, possam visitar, não só na época de finados, né, Luares, que a gente quer ver essa limpeza. Mas durante o ano todo, claro que as pessoas vêm visitar esses parentes que estão enterrados aqui. Então é uma ação da Prefeitura que começou no início dessa semana, né, na semana passada em dois cemitérios municipais, agora em outros dois, justamente pra eliminar toda essa situação que a gente tá vendo aqui. Porque quando a gente chegou, eu pensei que estava realmente abandonado. Inclusive ali na porta tem muito entulho, né, algumas paredes quebradas, né, as pessoas, os vândalos, né, que vêm aqui pra furtar alguma coisa dos jazigos, acabam quebrando, deixando aí um rastro de destruição. E a Prefeitura disse que vai consertar tudo isso, tanto essa parede aqui, né, que contorna todo o cemitério, quanto a parte aqui do meio fio, vai limpar tudo. Agora, depois que limpar, a responsabilidade, isso já acontece, tá, a responsabilidade do jazigo e dos túmulos, jazigos e túmulos, é dos entes queridos, dos parentes, eles que precisam vir aqui pra fazer essa limpeza. Mas é claro que agora, diante dessa situação que a gente tá vendo aqui, com esse tanto de lixo que é jogado aqui dentro, por exemplo, eles vão fazer essa limpeza e depois eles pedem, né, que essa manutenção dos jazigos aqui, dos túmulos, seja feita aí por esses parentes. A gente vai acompanhar essa situação, né, Luares, porque não dá pra gente passar por aqui, ver um cemitério municipal nessas condições, né, todo tampado. A gente não consegue ter uma visão panorâmica aqui, justamente por causa do mato alto, que já passa aí do 1,64m. Volto com você. É, lembrando que esses formatos de túmulos, né, eles eram muito utilizados antigamente, no interior se usa muito, mas a maioria dos cemitérios hoje em dia utiliza só aquela lápide, né, que não tem o túmulo, só tem os jazigos, mas tem os locais, né, as gavetas e tudo mais, mas não tem essa estrutura, porque isso acaba atraindo bandidos, né, pra roubar o ferro, roubar o metal, mármore, infelizmente, as depredações são muito grandes, né. Agora, no caso do cemitério parque, tem aquele muro, né, que começaram a construir lá nos fundos virados para a perimetral, que até hoje tem mais de um quilômetro de muro retirado, que não foi substituído ainda. Obrigado, viu, Camila? Obrigado aí. Vamos continuar acompanhando esse trabalho.